E continuando nesta noite, aonde Rua Expor lança www.aceito.com.br Um site exclusivo de noivas que só poderia ter sido feito pelo Rui Muitos convidados ilustres aqui prestigiando e uma grande presença A nossa grande Célia Ribeiro, uma das maiores autoridades de moda no Brasil Tudo bem Célia? Tudo bem Rui entrando na internet Eu estou realmente muito satisfeita e mais não estou surpreendida Porque o Rui sempre foi uma pessoa muito atualizada E ele trabalhou com moda, com uma consciência absoluta de que moda é o reflexo de uma época Então, nós estamos vivendo nesta era virtual Nada mais natural do que uma pessoa tão dinâmica como o Rui Aliar-se a todo esse processo Para comunicar todas as coisas boas Que ele tem a dar às noivas do Rio Grande do Sul e do Brasil Coisa importante porque tanta coisa tem se perdido ao passar dos tempos, não é Célia? E aí tem o site para garantir essas informações Exatamente, o que eu acho muito importante é esse diálogo que o Rui está abrindo para as internautas E eu acho, inclusive, um sinal de desprendimento e um desejo muito grande dele De estabelecer um diálogo com pessoas que ele nem conhece E através desse diálogo, aferir todos os anseios da juventude de hoje Célia Ribeiro, nossa jornalista de moda Obrigado, Célia